Música Dona Arlene e a Francisca são amigas inseparáveis. Apesar de não morarem no mesmo bairro, elas estão sempre juntas. Dona Arlene é baiana, mas mora em Goiás há 20 anos. A família dela tem uma ferragista nas margens da Gió 040, no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Para passar o tempo, ela cuida da casa e das galinhas que cria no quintal. Francisca nasceu no Piauí, tem 57 anos e mora em terras goianas há 10 anos. As amigas passaram o Natal juntas, teve muita festa. Mas o mosquito Aedes aegypti atrapalhou os planos do Réveillon das amigas. Na virada do ano, Arlene e Francisca foram parar no posto de saúde. Os sintomas eram de dengue, mas os médicos constataram que elas estavam com a febre chikungunya. Senti muitas dores no corpo, febre, não aguentava nem levantar. Eu fiquei prostada, eu não levantava. Para me levantar, tinha que ser meu esposo, me levantar, me segurar e levantar. Aí nós foi para o médico, eu fiquei com medo, pensando que fosse Covid, né? Mas aí quando chegou lá, fizemos os exames, o médico fez os exames de sangue, aí constatou que era chikungunya. E o médico falou que não ia me internar porque tinha idoso, mais idosa do que eu que estava precisando mais. Eu senti os mesmos problemas, a história dela é quase a minha. Era muita dor nas juntas, minhas mãos inchou, esse braço aqui foi o que mais inchou. Meu pé, esse pé aqui do lado, desse lado aqui, era o que estava mais inchado. Minha pródida ficava muito e a dor no pescoço aqui, ó. Só da cabeça que nunca doeu também. Aí começou de cascando assim, meus dedos assim, ficava tudo arrancando aquela pele assim, meus dedos. Mais de quatro meses depois do diagnóstico e muitos dias de cama, Dona Arlene e a Francisca ainda lutam contra os sintomas da chikungunya. Elas continuam fazendo tratamento por causa das sequelas deixadas pela doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ainda estou com o joelho inchado, os pulsos e ainda dói. Tem dia que a gente já tem mais essa melhor, mas tem dia que vem as dores, tudo de novo, ela vai e vem. Vocês continuam sentindo muito? Eu sinto assim às vezes, né? Não é direto igual era, mas dá assim às vezes. Agora o quê? Dona Arlene garante que cuida das plantas e do quintal. Faz de tudo para evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Só que ao lado de onde ela mora, tem muitos imóveis fechados e terrenos baldios como esse aqui. O mato está tão alto que é difícil ver o barracão abandonado nos fundos do lote. No canteiro central que separa a rodovia das casas, também encontramos muita sujeira. Do outro lado, mais lotes tomados pelo mato e até garrafas com água. Ambiente propício para o mosquito colocar seus ovos. Vizinha de Dona Arlene, a Lohane também luta para se livrar das sequelas deixadas pela febre chikungunha. Lohane mora e tem um espaço para bronzeamento do bairro. Ela ficou três meses parada, sem conseguir trabalhar. Ela começou a sentir os sintomas da chikungunha no final de dezembro. Muita dor no corpo. A região lombar, as pernas, praticamente travada. Aí chegou a ponto de quê? De não conseguir tomar banho? Não consegui direito. Já tive que sair do banheiro e ir direto para a cama. E minha mãe foi passando gel de arnica para poder aliviar as dores, fazendo massagem. E não adiantava. Até então você pensava que era porque você tinha trabalhado muito? Achei que fosse. Poderia ser dor na coluna. E aí quando foi que a coisa foi piorando? No dia seguinte, que eu passei até febre. Conta como é que foi. No dia seguinte, eu comecei a ter febre pela manhã. E foi o dia todinho. E minha mãe não tinha como... Eu não tinha condições de sair sozinha de casa para ir no hospital. E minha mãe não tinha condições de me levar naquele horário. E a gente aguardou. Quando foi na noite, eu comecei realmente a ter uma febre maior, até 40 graus. No dia seguinte, eu já notei meu corpo todo avermelhado. Todo pintado, vermelho. Ter manchado de... Toda, 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 toda. Foi quando eu resolvi mesmo procurar o hospital, a emergência. Somente agora, Lohane está retomando os trabalhos. Ela ainda anda com dificuldade. Sente dores nas mãos até na hora de usar o celular. Quando sentiu os sintomas, Lohane pensou que fosse dengue. Chegou a ser tratada como se tivesse sinusite. E demorou dois meses para descobrir que estava, era com chikungunha. Tomei as medicações, pediram os exames. Mas me falaram para mim que lá no hospital não faria o exame da chikungunha, porque não tinha os... Eles falam insumos para fazer os exames. Para me procurar um laboratório. Só que eu passei no laboratório e eles negaram, dizendo que não cobria. E nisso aí eu fui sendo diagnosticada por boca, até então. Você teve dificuldade para fazer exame, para comprovar? Tive, tive. Mas descartou dengue de imediato? Descartou porque minhas plaquetas não baixaram. Porque a chikungunha não baixa a plaqueta. Ela dá as dores normais de olho, cabeça, dor nas juntas, dá febre, vermelhidão. Lohane, que já teve dengue duas vezes, garante que os sintomas da febre chikungunha são ainda piores. No vai e vem a hospitais e laboratórios, ela acabou pegando Covid. Lohane afirma que nem todos os médicos estão preparados para saber diferenciar os sintomas da zika, dengue e chikungunha. Doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Em muitos casos, o diagnóstico da doença demora muito para ser confirmado. Na maioria dos casos, os médicos dão o diagnóstico com base no relato dos pacientes. Nem exames são feitos. Por isso, muitos casos acabam sendo subnotificados ou tratados de forma inadequada. O mais importante em qualquer processo infeccioso é a identificação rápida do diagnóstico. Então, qualquer infecção, por mais grande que seja, é importante o reconhecimento, o diagnóstico dessa doença e, claro, a assistência adequada. Então, a gente precisa que os profissionais de saúde estejam qualificados para atender esses pacientes e também estar atentos aos sinais de alarme. E apesar de muitas pessoas não levarem a sério os perigos provocados pelo Aedes aegypti, a situação é muito preocupante. Em Goiás, 70% dos focos do mosquito, que transmite dengue, zika e chikungunha, são encontrados em imóveis habitados, ou seja, em locais onde as pessoas deveriam estar cuidando da limpeza. Mas o mosquito pode se reproduzir em qualquer ambiente, principalmente em locais assim, ó, cheio de lixo e entulho. E nessa guerra travada contra o mosquito, nós estamos levando a pior. Além dos sintomas já conhecidos como vômito, dores de cabeça, dores nas juntas e articulações e febre alta, as pessoas que são contaminadas com dengue, zika e chikungunha estão apresentando outras reações. Uma das mais conhecidas é a síndrome de Guillain-Barré, que vem aumentando na mesma proporção que o número de casos das doenças provocadas pelo mosquito. Essa médica infectologista conta que a picada do mosquito contaminado provoca infecção no organismo. E qualquer tipo de infecção pode provocar a síndrome de Guillain-Barré. A gente observou muito após zika, a gente viu um aumento, nos anos que a gente teve uma incidência maior de zika, aumentaram os casos relatados de Guillain-Barré após quadros de zika, mas após dengue também tem quadros de Guillain-Barré associados. A síndrome de Guillain-Barré, ela pode ter várias apresentações, né, o paciente pode chegar só com diminuição da força nas pernas, por exemplo, mas esse paciente pode também evoluir até com ciência respiratória. E por vezes o quadro não é revertido. Esse outro infectologista afirma que a dengue pode levar de 10 a 30 dias para ser tratada. Já a febre chikungunha requer cuidados ainda maiores. O tratamento pode demorar quase um ano e a vítima pode ficar com sequelas graves. Fraqueza, dificuldade de locomoção ou demora para recuperar totalmente. Em alguns casos até incapacidade profissional. Sim, sim. Então, assim... Essa incapacidade, ela pode até não ser permanente, mas ela demora. A morbidade da doença, ou seja, a capacidade de voltar ao trabalho plenamente, ela demora muito. Porque a dor articular permanece por muito tempo. Então, ele vai ficar incapacitado. Às vezes ele vai ter dor, não consegue segurar a caneta, não consegue digitar. Pacientes que são trabalhadores braçais não vão conseguir executar o serviço que tem que executar. Então, essa morbidade da doença é que é um complicador e um problema grande em relação a chikungunha. A gente poderia dizer, então, que o ressurgimento, ou pelo menos o aumento no número de casos de chikungunha, é um sinal de alerta nesse momento aqui também, né? Sim, sim. É um problema sério que o Estado vai ter que lidar com ele. Lohane, que teve chikungunha, está fazendo acompanhamento médico. Ela teme as sequelas causadas pela doença. As doenças autoimunes. São doenças que podem surgir após... Essas doenças, chizica, chikungunha, dengue e até o covid. Então, daqui para frente, você vai ter que continuar fazendo exames e acompanhamento para ver se não evolui para essas doenças. Sim. Sempre agora. Os primeiros sinais da síndrome de Guillain-Barré são dores nas pernas, braços e dificuldades para respirar. Sensação de dormência ou de queimação nos pés, pernas, mãos e braços. Em alguns casos, a síndrome pode provocar paralisação dos braços e pernas e atingir os músculos respiratórios, provocando a parada de funcionamento do coração e pulmões. Grávidas contaminadas pelo zika vírus, também transmitido pelo mesmo mosquito, podem dar à luz a filhos com malformação e microcefalia. A zika também pode ser transmitida através de relações sexuais. Diante de tantos casos de dengue em Goiás, não tem outra saída, se não combater os focos para evitar que a situação provoque mais mortes e deixe sequelas graves. Nós já tivemos essas situações anos anteriores. Em 2016, foi um pico de doença muito ruim. É a situação de você ter superlotações de unidades de saúde, superlotações de hospitais e a população doente. População doente, você vai ter menos pessoas indo trabalhar, o número de atestados para as empresas vai ser mais alto e aí você vai ter queda de produção. Então, esses são os problemas que a gente pode vivenciar com uma doença dessa, que vai trazer incapacidade, morbidade, fora o risco de óbito que acontece também com essas doenças. Vamos cuidar, vamos limpar, vamos nos proteger, porque é difícil para a gente se recuperar. E a gente que já passou dos 15, é pior ainda. Aí é que a gente não se recupera fácil, mas com Deus na frente, é só Deus para livrar a gente. Aí a gente vai conseguir sair dessa em nome de Jesus. E a gente vai conseguir sair dessa em nome de Jesus. E a gente vai conseguir sair dessa em nome de Jesus. E a gente vai conseguir sair dessa em nome de Jesus. E a gente vai conseguir sair dessa em nome de Jesus. E a gente vai conseguir sair dessa em nome de Jesus. E a gente vai conseguir sair dessa em nome de Jesus.